Não eleve à condição de verdade o que não passa de opinião. Cuidado com quem se diz com capacidade de influenciar as suas decisões. Estamos na era em que os despreparados estão nas vitrines com muita visibilidade. Quem não encontrou solução para a própria vida, vem de solução para a vida dos outros. Quem não tem a mínima noção do caminho que trilha, quer indicar aos outros um caminho a seguir. Há um excesso de pessoas dando fórmulas prontas para a felicidade. Cuidado! No que diz respeito à construção humana, nada mudou. Quem nos educa são os processos normativos e eletivos pelos quais nós precisamos passar. E eles são exigentes. Sem renúncia não há conquista. Ninguém poderá construir as suas soluções, nem tampouco lhe entregar um manual de como viver, de como enriquecer, de como alcançar o sucesso. Há profissionais que realmente estão habilitados para nos ajudar, mas observe, eles não nos prometem soluções mágicas. Embora estejamos cercados por tecnologia, nós continuamos rudimentares como uma roda d'água. Estamos necessitados das mesmas coisas que nossos avós. Conheça-se. Empenhe-se em descobrir quem você é, quais são as suas qualidades, quais são os seus defeitos. Eduque o seu espírito, o seu desejo, desenvolva a sua espiritualidade. Trabalhe diariamente na construção das virtudes. São elas que farão você ter prazer de ser quem você é. Ah, e quanto aos influenciadores, pergunte-se com honestidade. Você confiaria a eles a educação dos seus filhos? Amém. Amém. Amém.